oi bom dia bom dia vou falar aqui do curso em minha mãe de nemaide essa é a introdução só a produção aqui uma resposta até tanto é que aqui que começa que é a tomada tomada e expansão da consciência onde que eu ainda fala que os três passos para vencer na vida três passos para vencer da filas como pensar a verdade tudo energia os sete níveis de consciência sete níveis de consciência e agora mudança de paradigma esse aqui tá bom aprender isso aqui é bom você aprender e contornar porque o paradigma é que você tá você pensa aqui você pensa é pra dia você pensa que aqui para que ganhar ganhar uma grana você tá você tá crendo acreditando nisso eu vai querido que vai ganhar um dinheiro o outro não é esbocai esse de virar aqui dentro para a vida para ganhar dinheiros olha só no nosso mundo em exterior é o reflexo do nosso mundo interior o mundo exterior e reflete do mundo exterior o que é para diva a praxis como o pensamento acontece em nossa mente o que é mentes nosso com quando quando como nossos paradigmas enfim tudo aqui é paradigma paradigmas que o em negrama em negrama porque aqui é só aqui é o que saber o dia na grana e que vai aqui o professor marco trombeta ele manda intervir esse livro aqui é eu ainda não li mas é bom mas ele ganha a língua a língua a linguagem as letras é o que é mil dia mas é bom mas é que eu acho que é bom porque eu vou ter o marco a usar ele e aí eu queria na grama a formação da equipe uma triste a ti diz o x2 o que usa 9 em negrama 9 em negrama e ativando o mecanismo do sucesso o que o agora o que fazer agora o que fazer faculdade mental os processos transformação poder espiritual e criar desses exercícios para materializar esses objetivos e físicos cibernéticos é o três é a continuação e qual solução aí ele passa aqui o que ele é esse livro aqui e esse livro aqui ó e ele usa esse aqui é você que esse de esse livro que é bom você de esse livro aqui também o mecanismo sucesso autoimagem vida perfeita atenção plena atenção preta é e é disso aqui ó a atenção plenas macho poder e aí tem meta clara é tempo propósitos objetivos visão e meta próprio propósitos objetivos visão e metas o cateto objetivos o conselho de 25 mil dólares 25 mil dólares e transformado objetivo financeiro em realidades cartão de metas cartão de metas aqui tem e três meses de deitação de hidratação se você é só se você parar para pensar da cara da rua e reação mão e passar para pensar só ativando o metas aqui é só isso aqui você é tá ela pode vai 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 e é um um o curso é excedente e é barato demais barato